Isto nem sequer tem o coisa, isto não tem a resolução máxima. Estão a ver? Ok, malta, vamos fazer. Ainda estou em Iron 1, portanto não perdemos rank. Fui banido porque eu basicamente, imaginem, eu costumava jogar de Corky. Aliás, eu jogava AD Carry para não jogar Sport. Em Rankeds, naquela altura. E eu estava a Gold 1 em Promos para Plat. E basicamente, estava a jogar e a minha netava uma ganda merda. Eu estava a jogar de Corky. Isto é importante eu estar a jogar de Corky. Estava a jogar de Corky AD Carry e a minha netava uma ganda merda e não estava a conseguir jogar. E havia um gajo que jogava comigo na altura, que era o Inta, que era Main Corky e era tipo Diamond 3. Ou uma merda assim, estão a ver? Então basicamente eu disse, bro. Olha, se não te importares, entra aí na minha conta, faz só este jogo. Para eu poder, tipo... Para eu poder ganhar isto. Então basicamente assim foi. Ou seja, tipo, o gajo entrou na minha conta, fez aquele jogo. E o que é que aconteceu? Daquela bunwave gigante que houve. Ahn, em que é malta? Espera, não. Ah, são dois imóveis. Este jogo é um jogo de cartas, vai doer. É tipo artestão. Ahn... Aquela bunwave gigante em que buníram o add up só que usava scripts. Pronto, o gajo usava scripts, a minha conta como estava associada à dele por causa do IP, buníram a mim também. Pronto, o gajo só entrou na minha conta uma única vez. Mandei 50 e-mails ao suporte da Riot a pedir para me tirarem o bun, nunca tiraram. Portanto, yah. Enfim. Mano, foi um jogo. O gajo entrou na minha conta para fazê-lo um jogo. Sim. Tipo, foi ridículo. Tenho que dar de escar no meu. Olha o gajo, a matar-me o time. Sacana. Mal sabe ele que eu tenho outro. Mal sabia o gajo que eu tinha outro time na mão. NÃO! Cabrão de merda! Caraca puto! Olha o gajo a gastar os pelos todos. Oh Jesus. Ok, peraí lá. Vou meter isto primeiro. Ok. E agora quero-lhe matar isto, quero-lhe matar... Eu vou-lhe matar esta merda. Ai que cabrãozinho. Pois é que eles agora têm em Barriers, cá não vai dar. Binder Shares! Sim. Então, Shining, tem que ser muito forte! Para o mundo abaixo! Não! Bora cá ele! Eles têm em Barriers, portanto vão defender. Vai lá, Xabragas! Portanto bota-te bem! Vai lá, Xabragas! Vai lá, Xabragas! Vai lá, Xabragas! Não! 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 Ai vai, vai me bloquear tudo! Oh my God! Ok. Então agora é assim. Damos um Electro Garpoon. E o rebentamos com isto. Camino. Ele, ele ia atacar e... Filha da puta, meu! Aliás. Não é grave, acho eu. Ok. O importante é ele continuar a dar Float. Pimba! Já mamaste! Zenith Blade! Ok. Overwhelmed! Shares are giving all of the attention to the thoughts and keywords of insensations. Não. Talvez não, não. Posso pôr o Yordle Squire? Jogar a Zenith Blade. Se bem que ele não precisa de Overwhelm, na verdade. Isto foi estúpido. Fui burro agora. Devia ter usado nos outros, bro. Parveliço. De facto, devia ter usado nos outros, mano. Parveliço e as estupidez. Peguei mal. Pronto, olha. Isto é a cena de não... É a cena de não saber jogar isto. Isto é as vezes quando um gajo não joga durante muito tempo. Foda-se. Este deck é tão importante. Este deck esconder. Ok. O que é que isto faz? Draw a Shen. Depois o gajo foi sacar um Shen. Esta carta é um bocado OP, meu. Um bocadinho visto este jogo. Porra, isto é um jogo da Riot, meu. Não é nada. Este jogo é para Tom. Ok, ele vai puxar isto. Mata-se com aquilo. Isto está Overwhelm? Não. Isto ataca duas vezes. Isto tem Barrier. Isto tem Barrier. Isto é casa da mamãe. Não. Isto é o mesmo. Não. Isto é o mesmo. Isto é o mesmo. Eu preciso de meter este gajo estúpido. Isto dá-me um jeito. Silence a unit is round. Grant an ally 3-3. É isto. 3-3. Não é suficiente para morrer para aquilo. É isto. Isto não faz nada. Bem, ele tem montes de merdas. Estou aqui, já está a 8,8. Estou aqui com a terra. A balança requer uma olhada A natureza ameaça seus seguidores Nós todos defendemos nossos irmãos Estou na merda Já fui acho eu É, já fui claramente Claramente acho que já fui Certo, ele vai meter tudo Ok, o que é que eu vou fazer aqui A natureza ameaça seus seguidores Vamos fazer coquinhas Isto é a casa da mamãe Não consigo Acho que não consigo ganhar isto Mano que absurdo A natureza ameaça seus seguidores Não gg Que deck mais rígido Eu também estou a ter as armas Estão a sair cartas horrendas O combo que eu preciso nunca o tenho E também estou a fazer erros Vamos comer lá Tchau João Adeus meu Pronto, Jinx Deixa eu ver Ok, isto sai Ok, está bom O melhor do Capitão é fixe Dois times outra vez Estou a jogar no The Ranch Já vamos jogar no Red M Deixa-me só aqui Vou fazer mais um joguinho Ah, ok Ah, ele está a jogar com Iordles também Ah, ok Ah, ele está a jogar com Iordles também Ok Deixa o comércio começar Foda-se Que gavardice Qualquer outra coisa? Estou pronta Não faz mal perder o time Não faz mal perder o time Faz mal perder o time Mano, claro que é seguro O Red M é da rockstar neste momento bró Ele vai me matar esta merda Ai é bem, foda-se É isto que eu preciso É que morra um gajo com buff Pá tem que lhes meter mais merdas ai que é possível Nada como os grandes outdoors Ah, Pandal Scout Teemo Eu presumo que... Chatos, foda-se Esta mama é a beast mama Manda o meu time de fora Este gajo parece... Este gajo tem uma sorte mano Que eu nunca vivo É uma cena indescritível Não, isto é um dos decks meta Este deck de Ordals é meta É S tier Vai no... Às 21h30, Francisco Tchau Net Tchau 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 Isto devia contar Isto sinceramente devia contar como... Como bónus Só porque ele me negou É que eu acho que este... É que eu acho que esta merda deste coiso Dá-me counter direto Dá-me counter direto Pops, está na sua cabeça Eu lhe coloquei na sua cabeça esta noite Aí ele a atacar, eu não quero que seja isto Não pode ser, não é distoral Não quero Não pode ser É isso, é isso É isso O que é isto O que é medo? O que é medo? O que é medo? O que é medo? Ok este é um 6x6 Ok vamos só tipo quebrar ali aquele gajo Com isto Ui ui Agora quer ver É que aquele a seguir vai ficar tão broken Se estes gajos atacarem todos aquele vai ficar tão broken A seguir Pronto é isso Eia Kale valha-me Deus Ó o que sabe está caladinho pá Não me digas disparado O que é que eu sou coisa de ver de que estas cá mano Percebes bro E não é mais fácil Aquela merda tem coisa Ele está indeciso Mais vale bloquear essa merda honestamente Ele está fudido Na ronda a seguimento a Kale Estou a ver por ti Foi uma boa safe Foi uma boa safe Ou o que sabe Foi uma boa safe sim senhor Gostei Não bro é tipo Pá o que sabe Nós achamos que tu é que esta a expressar a tua boca Oh god Here we go O que é que isto faz? Tridemon Ok um de todos O que é que isto faz? Toda parte do plano, eu apenas me encontrei. Ah não. Eu vou reciclar seus direitos. Agora é a festa! Não é bro, não é? Olha o que sabes, minha gente. Só porque tu não gostas do género do jogo, não quer dizer que o jogo seja fraco, mano. Isso é um bocado estúpido. Dizes essas cenas, é um bocado parvo, sem conhecimento de causa, sabes? Ou pelo menos argumenta para tal, mano. Que é chato estares a dizer que não gosto do jogo, ou o jogo é fraco, sem dizeres porquê, bro. Porquê que és fraco o jogo para ti? Explica-me. Queres-me explicar? Sim, mano. Mas se a tua opinião é uma estupidez e não é solicitada, tipo... Porquê que vale? Percebes? Porquê que tens que forçar a tua opinião nos outros, bro? Se ninguém quer saber do que estás a dizer. Sobre isto, em particular. Percebes o que sabes? Não faz sentido, bro. Agora vou redembro. Mas no outro dia, sim, podemos jogar os dois. Sim, porquê que vieste cá dizer isso, bro? Tipo, qual é que é o sentido para ti?